Começou com o abraço Olho no olho, beijo no cachaço Boca com boca, peito com peito Era perfeito E se o mar que mata É bom que se farta O que fazer quando o amor maltrata Baby, não inventas, não me tentas Sabes que se isso me mentes Sorris, fazes que não Tentas ficar indiferente Mas eu não Vou Vou Mas volta Fica também Fica também Para nós não houve um sinal Simplesmente acabou a nossa relação Cama vazia, já nada queria, já nada fazia Foste embora Não olhaste Bateste a porta E não voltaste Baby, não inventas Não me tentas Sabes que se isso me mentes Sorris, fazes que não Tentas ficar indiferente Tentas ficar indiferente Mas eu não Vai 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 Não volta Fica também Fica também Fica também Fica também Não vou guardar rancor É assim com amor Podemos sempre recomeçar E ainda nada mudou E o que o tempo levou Podemos sempre recuperar Vai, vai mais volta E que também E que também Amém.